Fala aí galera do canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito da creatina, que é a versão em refil, mas vai ter a versão em pote também, da Muscle Definition, a creatina pura, tá? Será que vale a pena, custo-benefício, até pra que serve a creatina? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Vamos lá então galera, hoje eu vou estar falando a respeito da opção aqui de creatina da Muscle Definition, gente que é uma empresa muito boa, tá passando nos laudos, tem qualidade, tá? Você pode confiar aí na empresa, tá? E essa é uma creatina pura, ou seja, ela não tem carboidrato, tá bom? Sempre vai ter uma variaçãozinha, tá? Os laudos mostram essas variaçõezinhas, mas é uma creatina aí que tem uma pureza muito boa, tá? Então às vezes você compra a creatina que tem carboidrato no meio, não quer dizer que seja ruim, tá? Porque a creatina é melhor absorvida do carboidrato, tem gente que toma puro, então fica legal, só que você perde, né? Porque geralmente é metade, então metade de carboidrato, metade de creatina, então se tem 300 gramas, ela vai ter 150 de creatina, tá? E no caso dessa daqui não, ela vai ser uma creatina pura, beleza? Então ó, como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui no... Aqui mostra também, mas não sei se vai dar pra ver, tá? Mas eu vou mostrar aqui na tela pra vocês, ó. Essa opção é uma opção em refil, então ela fica mais barato, tá? Mas se você quiser, você pode comprar no site também, que é essa daqui, ó. Essa que eu tô mostrando, ela tá saindo numa faixa de R$129,00, 300 gramas. É um preço mais ou menos que você vai encontrar aí no mercado da maioria, integral médica, maxitânio, tá? Mas tem aqui também, essa daqui, ó, tá saindo R$99,00 de 150 gramas no pote. Mas assim, sinceramente, galera, você paga mais caro por causa do pote. Então compensa você comprar com refil, que é o mesmo produto, beleza? Vão ter outras opções aqui também, tá? Essa creatina aqui, mono hidratada, gold, tá? Criapure, que tem o selinho da Criapure. Mas assim, é praticamente a mesma matéria-prima, é a mesma pureza. Então dá pra você comprar, ó, compra essa daqui, que vai valer muito mais a pena. Tem um custo-benefício bem interessante, perto de empresas aí grandes do mercado, como Black School, como Adaptogen, Underlebs, várias outras do mercado. Tem um preço aí razoável pra você. E galera, lembrando uma coisa, independente dessa creatina, uma outra creatina de outra empresa, você tem que utilizar todos os dias, tá? Então tem que tomar sábado, domingo, feriado, dia que treina, dia que não treina. Se você não tomar todos os dias, não vai te dar resultado, tá? Então não adianta você tomar creatina hoje, pensando que ela vai fazer efeito hoje. Ela não vai fazer efeito hoje. Daqui 20, 30 dias que você vai começar a sentir o resultado, tá? E tem que tomar todos os dias. Geralmente mostra essa quantidade aqui, ó, de 3 mil miligramas, 3 gramas, que é a quantidade que a Anvisa, ela recomenda. Só que é uma quantidade muito baixa, porque você tem que fazer um cálculo pelo seu peso. Então, ó, por exemplo, você pesa 90 quilos, tem que fazer 90 vezes 0,1. Vai dar 9 gramas. Então a pessoa com 90 quilos, ela tem que tomar no mínimo 9 gramas. 3 gramas que eu mostro aqui, é uma pessoa que teria 30 quilos de... Então a pessoa teria que ser bem magrinha pra tomar 3 gramas. Então faz esse cálculo, tem que tomar a quantidade certa pra você e tem que tomar todos os dias. Então coloca no horário, independente do horário, pra você tomar depois do treino, antes do treino, você vai tomar de manhã, não vai esquecer? Toma de manhã, mas toma todos os dias, sábado, domingo. Se você esquecer sábado e voltar no domingo, você já vai perder a sua creatina. Tem que tomar todos os dias, porque ela tem um efeito crônico. Beleza, galera? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, comentar aí embaixo se você tá utilizando a creatina aqui da Muscle Definition, outros produtos da empresa ou de outras marcas também. Deixe sugestões em novos vídeos também. Beleza, galera? Então é isso aí, valeu, até a próxima. Fui!